Música é apresentado por Rolex. A encenação de Patrice Cherot da obra Electra tornou-se numa referência. A obra voltou a encantar o público recentemente no Teatro à La Scala de Milão. O espetáculo assinala os cinco anos da morte do encenador francês. A soprano alemã, Ricarda Merbeth, veste a pele da personagem principal. O que me fascina na Electra é a vingança. As ideias de vingança que ela exprime no monólogo. Ela vive uma grande palete de emoções. A ópera de Strauss, estreada em 1909, inspira-se na tragédia grega. Electra quer vingar o pai, que foi assassinado pela mãe. É essencialmente uma tragédia em que um homicídio leva a outro. Podemos perceber os sentimentos dessa mulher e por que razão ela sente uma obsessão compulsiva para matar os assassinos do pai. momento alto da obra, o reencontro entre Electra e o irmão, personagem encarnada pelo barito no alemão, Michael Vola. Durante todo o tempo, ela esperou por ele. E finalmente o irmão chega e ela quer que ela os mate para se vingar, tal como planeou. Apesar do destino ameaçador e sangrento, é um momento de grande ternura. Graças à música de Strauss, deixamos tudo fluir. Electra é a última encenação de Patrice Chirot, falecido em 2013. Daniel Barenboi, que trabalhou muito com Patrice Chirot, Dizia que a música era uma grande fonte de inspiração para ele, apesar de ele vir do teatro. Música complexa como a de Tristão e Isolda, Vosec e Electra inspiravam. Ele era um homem do palco, um artista universal, um gênio que tinha muito a dizer. Ele conseguia criar uma atmosfera especial, sem precisar de opulência. Opulência. O fim de Electra é uma dança, tal como no monólogo. Música Ela quer dançar mais uma vez e depois morrer. Patrice Chirot queria este movimento particular, a necessidade de dançar e, ao mesmo tempo, a incapacidade de fazê-lo, o que a leva a cair no vazio sem fim. Música Música Foi apresentado por Rolex Música Música